Não é fácil de se resolver De noite quase sempre assim Me trato muito mal, me trato muito bem O que se passa com meu coração? Ninguém quer te escondir, ninguém diz o que tem Meu desejo, minha ilusão, são tantos planos Aprender o que fazer de mim, meus trevinos Não é fácil ter que discutir Problemas aparentes, sem solução Não é fácil ter que decidir Mas eu vou conseguir To be or not to be 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 Não é fácil de se resolver Viver não é assim, alguém vai me dizer Não é fácil quando alguém me diz o que fazer de mim Que é pra te esquecer Os me tratam feito um bebê de quatro anos Outros me olham como peixe fora do oceano De noite quase sempre assim Me trato muito mal, me trato muito bem Se passa com meu coração, ninguém quer discutir Ninguém diz o que tem Meu desejo, minha ilusão, são tantos planos Aprender o que fazer de mim, meus trevinos Não é fácil ter que discutir Problemas aparentes, sem solução Não é fácil ter que decidir Mas eu vou conseguir To be or not to be 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 Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Não é fácil ter que discutir Não é fácil ter que discutir Não é fácil ter que discutir